E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms, galera. Simbora. Eu tô fazendo um ataque à cidade do Sal-Sal aqui pra gente conseguir destruir qualquer resistência aqui sem a necessidade de... de ter que... brigar contra ele por mais tempo, né? O problema são essas... Olha essas armas de cerco aqui, cara. Atirando na gente. Já queimei essa torre. O... Eu falei Sal-Sal, era Liu Bei. Mas tá vindo reforços aqui do exército aqui que tem uma vida bem alta. Eu espero que eles ajudem a gente, porque... Os reforços não costumam ser muito inteligentes, não. Por favor, não destrua minhas catapultas. Nossa, não acerta. Boa. Vamos tacar fogo aqui. Eu só quero destruir esses caras aqui, mano. Será que eu vou precisar mirar... Eu acho que eu não vou conseguir matar esses caras aqui. Eu acho que é bom eu ignorar o inimigo que tá na catapulta e atirar na torre aqui. Enquanto isso, a cidade deles tá pegando fogo, né? A cidade dos caras tá pegando fogo e eu vou só ignorar isso aqui. Ah, não! Destruiu uma arma de cerco minha, desgraça. Ah, é sacanagem, né? Destruiu uma arma de cerco nossa, cara. Vou voltar a atacar ali, só que eu vou tacar pedra normal. Será que funciona? Destruíram duas armas de cerco minha já. Aí é foda, cara. Vamos mirar no trabuco. Vai lá. Não tá pegando, droga. Não pega nos caras a pedrada. Eu acho que eu vou ignorar eles. É o melhor que eu faço aqui. Ignorar o inimigo, né? Vamos mirar aqui agora pro portão abrir. Eu acho que o que eu posso fazer aqui é isso. É só isso. Vamos vim aqui pra frente. Devagar com o nosso exército. Ei! Destruiu mais uma arma de cerco minha. Ah, maldito. Vamos vim pra cá com a nossa cavalaria meter flechada neles. Olha isso, cara. Só sobrou uma arminha de cerco aqui. A pedra tá voando aqui. Tá queimando aqui, aparentemente. Eu acho que eu vou é mirar aqui dentro, né? Deixa eu mirar pedradas aqui. Aqui já era esses caras aqui. Esses caras aqui não tem o que fazer. Esse cara aqui eu vou mandar embora. Tchau! Recua. Não. Retreat. Pronto. Vai embora. Essas armas de cerco aqui conseguem mirar lá dentro. Aqui não conseguem, não. Vou abrir o portão do forte aqui. Nossa cavalaria tá dando umas flechadas ali dentro. Quebra aqui agora. Nosso aliado tá vindo por aqui, mas ele é burro, cara. Tem um portão aberto aqui, burro. Ah, meu Deus do céu. Os caras são... Os caras são muito idiotas, velho. Vou mirar lá dentro no bando de machado com a pedrada agora. Ou eu miro aqui? Acho que vou mirar aqui. Beleza, a cavalaria tá acertando os caras aqui, ó. Tá voando pedra na gente também, mas não tem problema não. Vem pra cá. Defende aqui com a mulher. Cavalaria chega mais perto aqui. Eu acho que eu consigo matar alguém aqui no duelo. Tipo um desses caras aqui. Aqui tem falizadas. Eu não vou conseguir invadir esse lugar aqui. Boa, tá voando pedrada aqui. Ó os caras aqui, doido. Parado, meu. Esse foi o ataque mais estúpido que eu já vi na minha vida. Ninguém ajuda ninguém aqui. Deixa eu ficar aqui. Esse foi o ataque mais idiota que eu já vi, cara. Vamos lá, um, dois, três. Não, você não, né, meu amigo? Pronto. Esses aqui vão ser os atacantes. Esses padachinhos vêm junto. Vamos fazer essa batalha do jeito mais devagar e correto possível aqui. Pra gente não se ferrar aqui. Vem aqui da moral. Aqui, aqui os caras tão morrendo. Aqui parece que tá funcionando. Eu só não vou passar pelo portão pra não tomar óleo quente na cara, né? Passar pelo portão e tomar óleo quente é foda. Vamos vir pra cá, devagar. Vamos atacar aqui dentro, que vai dar certo. Bom, os machadeiros têm arma de duas mãos. Eles dão conta de matar os inimigos aqui. Botar mais lanceiro aqui. Vou mirar nos cavalos inimigos aqui. Eu acho que eu posso invadir com os meus cavalos aqui. Vamos matar os machadeiros inimigos. Eles foram pra muralha. Desgraça. Vamos pegar os caras lá atrás. Os caras de lá de trás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma. Eles deram debuff na gente, cara. Sabedoria do rio. Malditos. Dei você pra cá. Cadê os cavalinhos com a flecha? Tá morrendo ali os caras ali. Forma aqui. Forma. Dá pra ganhar isso aqui. Tem uma parte do exército do inimigo que tá lá. Mas a gente consegue ganhar isso aqui. Não é impossível não. Vem pra cá. Esse cara aqui tá batendo em todo mundo, mano. Vamos vir aqui. Bate nesses caras aqui. Tá dando em área. Boa. Perfeito. Agora vamos vir aqui. Com ele. Vem aqui com a mulher. Ataca todo mundo aqui. Ataca o outro lado. Vocês vêm aqui. Olha, perder a gente não vai, maluco. Beleza. Consegui pegar esses caras aqui na porrada. Vamos atrás desse maluco aqui. Boa. Botamos todo mundo pra fute. Aqui já fugi geral aqui. Ih, a mulher caiu do cavalo. Prejudicou a gente aqui isso aqui. É complicado aqui. Tá. Junta geral aqui. Vem aqui os lanceiros. Vem aqui os espadachins aqui. Todo mundo aqui atrás. Pufa aqui. A cavalaria vai ficar aqui. E vai atirar lá dentro. Irmão. O meu aliado já fugiu. Ele causou um desgaste ali. Ele me ajudou. Mas ele não serviu pra muita coisa aqui nesse lado aqui não. Nesse lado aqui fui eu sozinho praticamente. Vem a mulher aqui. Eu vou usar esse cara aqui pra atacar lá no meio lá. Vou atacar esse cara aqui. Vou tentar derrubar ele em nível 1. Boa. Morreu. Dei uma porrada só com o machado no cara. Esse cara aqui também. Puts. Ele se buffou. Beleza. Não vou tentar bater nele não. Ele tá com aquele buff roubado de determinação. Fica longe. Os inimigos vão vir pra cima da gente. Esse cara aqui é aliado. Esse cara aqui vai ficar com a gente aqui. Ataca aqui. Ataca lá na frente. Ataca aqui. Esse cara tá morto. Esse cara tá morto. A mulher... Ela derrubou ele do cavalo. Perfeito. Ela vai matar ele. Pronto. Caiu no chão. Esse cara tá morto. Já era esse cara aqui. Cara, que cerco foda. Boa. Derrubou mais um. Vamos vir pra cá. Manda os espadachinhos pra cá também. Ah, se vocês ouvirem ventilador de funda, porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? Pra vocês terem noção, choveu e tá calor ainda, um pouquinho. Não dá pra viver sem ventilador aqui, não. Ataca aqui pelas costas. Usa skill em área. Pronto. Ataca a cavalaria aqui. E aqui. Eu acho que eu consigo usar essa cavalaria aqui como cavalaria pra ataque agora, né? Vamos mandar elas pra cá. Esses arqueiros vão causar problema pra gente. Quando a gente consegue tomar a cidade devagar. Vamos matar esses inimigos aqui. O cara tá paradão de laje aqui, mano. Fica... Faz nada, maluco. Boa. Botamos a cavalaria dos saqueadores pra correr aqui. Pronto. Ataca aqui. Nossa, a cavalaria meio louca. Não ataca. Ataca aqui pra eles pararem de atirar. Tem um general aliado aqui junto com a gente. Ele tá tomando e ele tá em pé, o cara, velho. O cara é louco. Mas ele ajudou bastante. É um louco que ajudou. Deixa eu ficar bem aqui parado agora. Eu não vou mais ficar indo atrás desses caras aqui que nem... Que nem doido, não. Vamos pegar essa infantaria de sabre aqui. Tá vindo um pessoal aqui lutar. Vamos deixar a barricada queimar aqui. Ela tá recebendo dano. Daqui a pouco o fogo vai acabar com ela. A gente vai pegar os caras na porrada. Vamos vir aqui. Vou usar esse general aqui junto também. A mulher eu já não sei se eu vou usar. Eles tão tacando fogo na cidade, os bandidos. Bom, acho que eu vou vir pra cá com ela. Vamos vir aqui. Beleza, esse cara aqui vem pra cá. Esse cara aqui vem junto. Vou formar um grupo aqui. Matamos esses arqueiros aqui lendários. Que são defensores da terra. E pode ter um defensor da terra vivo, maluco. Caraca, eles lutam até morrer, mano. Impressionante. Vamos lá. Cabax, maluco aqui. Vem pra cá. Usa habilidade em área, machadada. Beleza. Recua. Recua pra cá. Invade o plaza central aqui. Vamos lá, é nossa cidade. Recua pra dar um charge poderoso aqui. Pronto, já vai aqui. Eu não posso deixar esses espadachinhos chegarem aqui. Cara, que batalha maneira, né? Não é sempre que a gente tem umas batalhas boas assim no Three Kingdoms. Eu uso tanto Trabuco que... A gente acaba não ganhando as batalhas mais legais na força. Beleza, é nosso. GG, maluco. Caraca, que batalha foda. A ajuda do exército do Salpi, ela desviou a atenção pra esse flango aqui e a gente conseguiu entrar. Foi bom. Eu tô pensando em fazer o seguinte, galera. Esse é o reino de Shu. E se eu desse essa terra aqui... O Salpi devolvesse pra ele... E eu me curasse no processo. GG. Devolvi pra ele a terra Ele agora Ele agora vai ficar muito mais forte E como meu aliado Ele terá Ele terá um território pra poder me ajudar Agora né A gente devolve a terra que era dele O reino dele volta a crescer E a gente ganha mais prestígio como suzerano Eu fiquei rico cara Eu fiquei muito rico Caramba eu fiquei rico pra caramba Aqui cara Deixa eu ver aqui uns negócios aqui Let me see some things here Aqui em cima Aqui em cima tá pra revoltar Mas acho que não vai revoltar não Eu botei ordem pública aqui Acho que eu vou colocar Vou colocar mais um negócio desse aqui Pronto Assim vai ter ordem pública Deixa eu ver lugares que eu ainda não desenvolvi Aqui Aqui tem que ter bandido E uma cidade Aqui eu não vou dar upgrade Porque vai virar aquelas Mega cidades Barulhentas Problemáticas Aqui eu acho que tá tudo bem Não preciso mais de upgrade Aqui tem que ter comida Aqui tem que ter comida Aqui não pode ter venda de alimento Aqui tem que ter produção de alimento Não tem nenhuma tarefa pra eu fazer aqui Bom Aqui em Luling tem que dar upgrade também Caramba maluco é muita coisa Aqui eu vou fazer desenvolvimento de terra Pro meu império crescer em comida novamente Beleza eu fiquei sem grana Vamos vir aqui agora Nós temos um cerco acontecendo em algum lugar Deixa eu ver Não é aqui Não é aqui Não é aqui É aqui? Não Putz Cara tem um cerco É aqui É aqui Vamos tá fazendo essa batalha aqui Contra essa mulher aqui Derrota acirrada Eu acho que não né jogo I think not Eu acho que Não Não será uma derrota acirrada Vamos lá iniciar a batalha Não há trabuco Que não resolva o problema E vamos lá O jogo diz que é uma derrota Acirrada Mas eu não belivo Eu não belivo no jogo Vamos tentar galera Vamos vir pra cá com a cavalaria A cavalaria vai servir de defesa pra Pra nós aqui Vamos utilizar esse relevo Do jeito que ele é aqui Vamos vir mais pra cá O inimigo vai ter que passar por aqui Ele vai ficar meio torto aqui Ele não vai conseguir lutar com a gente Vamos usar esses lanceiros aqui Pra prender os cavalos inimigos Caso eles venham pra cima As casinhas elas servem pra alguma coisa né Elas nem queimam essas casas aqui Olha as vacas Só uma mexe a cabeça Só uma vaca mexe a cabeça velho Que troço mal feito E olha que eu amo Total War Vai fazer o que né Não se pode ganhar todas Vamos mirar aqui nesse bololô aqui de inimigo Nesse bololô ha ha Bololô ha 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 Eu acho que o certo é vir pra cá Pro meio do mato Pra charjar né Resistência projétil é muito mais alta aqui Vamos lá A pedra Já tá fazendo recuar aqui ó Pedrada Foda mano Poderosíssimo ninja Tô viajando já Vamos vir aqui Não vou Não vou duelar com ninguém Vamos charjar Infantaria de gino Não vamos charjar os arqueiros Pelas costas É melhor Vamos lá Atacar Covardes O alistamento é obrigatório Suas mulherzinhas Ha 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 Pronto Ataca aqui Vou mirar aqui ó Nessas unidades aqui Derrubamos quem tinha que derrubar Vamos atrás dos arqueiros agora aqui Nossa senhora mano Pronto Botão pra correr Já volta aqui Causamos aquele estrago cavalado Ó O cara tá tentando pegar os meus caras Os meus carinhas aqui ó Com a milícia dele de sabre Vamos pra cima Vamos pra cima Ó os crossbow maluco Eu vou mirar de crossbow Eu vou mirar de crossbow nas unidades que não tem armadura Não tem escudo Não vou deixar o crossbow livre não Atira aqui desgraça Nossa Olha onde eles estão posicionados Pera aí Não Pera aí Corre pra cá então Doido Tá posicionado mal ali Mata essa milícia de Não sei o que Montado aqui Acaba logo com eles Parece que a gente acabou com os caras aqui já Passa por aqui Cavalitos Ou morram tentando né Pelo que eu tô vendo Eles tão tudo morrendo Mira aqui nesses guerreiros lanceiros Que a gente tá fudido se não mirar Caraca a mulher bufou eles Não vou duelar com ninguém não Nada de duelo minha gente Vem pra cá Tem que botar essa infantaria de zamandian pra fugir Vamos recuar aqui Porque tão ficando preso aqui A gente tá morrendo Tá já vem pra cá com os lanceiros Vem pra cá com você Vem pra cá também A gente tá conseguindo prender os caras aqui Vou mirar E acabou a munição dos caras Acabou a munição aqui Vai embora Então você Mira aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Milícia de ji Nossa Eu pego pra milícia de ji Com os machadeiros Não acredito Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Atacar com as tribos de Yiwei São forças Maluca Foi um charge bonito de se ver Não foi? Deixa eu ver Acabou a munição aqui já Mira aqui nas questas Ganhamos Ganhamos Não acreditam que ganhamos Mamacita GG Maluco Vem todo mundo aqui atrás da generoa deles Vamos acabar com ela Ah, vocês estão parando de andar? Por que, velho? Qual o problema de vocês? Mata aqui Acaba de quebrar o Liu Bei aqui Se eu precisar doar essa terra pro meu suzerano Talvez eu vá fazer isso Porque aí ele fica Eu tenho aliados fortes pra enfrentar o Liu Bei É o que eu quero Eu não quero aliado fraco Usa o debuff aqui do rio pra ferrar com ela A menina do rio Ela vai morrer, ó Meu irmão Aê, derrubamos a mulher Violência Aê É nosso Mais 50 de fama e fortuna libera Cara, é o seguinte Eu tô com um exército bem mais ou menos Eu acho que eu não vou dar essa terra pro... Pro Salpi, não Eu vou ocupar É meu Eu preciso diminuir as terras do meu inimigo De maneira sábia Expandir de maneira inteligente Se eu tentar expandir de maneira bruta e ignorante Eu vou perder Ele vai conseguir recuperar as terras de maneira mais eficiente Vamos lá Eu poderia ter dado essa fazenda pra ele Mas eu tenho... Eu tenho pen... Eu preciso da fazenda pra me recuperar Tem pencheng ali do lado E eu preciso da fazenda ali pra me recuperar Ele já tem a cidade Ele já se recuperou o suficiente A fazenda só ia dar comida pra ele A cidade aqui é importante também Esse cara aqui não consegue me atacar, né? O Shu Huang Consegue não Foi uma boa troca Essa batalha Gostei de ter feito ela Vou fazer mais silo aqui Eu acho que eu poderia fazer... Eu poderia tirar os bandidos dessa região aqui Não poderia? Eu vou tirar os bandidos daqui Aqui não tem ameaça Pra poder ter bandido aqui Vamos dar upgrade no silo Pra ter mais ordem pública Acho que precisa um pouquinho Aqui tá dando merda Aqui nessa região aqui Eu acho que eu não preciso de bandidos aqui Eu vou demolir também No começo eu precisava de bandidos aqui Eu tive tanto problema com o meu adversário Mas agora eu não preciso Ó, os caras talvez queiram paz comigo, ó O inimigo aqui agora O cara tá sendo reduzido Eu vou cortar os reforços dele aqui Eu vou tomar a capital do Liu Bei E ele vai ficar reduzido a um pequeno... Um pequeno ducado Do outro lado da China Aí eu vou ter vantagem Aqui eu preciso de bandidos Eu tô fazendo fronteira com o que restou do Império Han E com o que tem do Liu Bei aqui embaixo O Rei Yi tá forte, olha isso Será que eu consigo chamar o Rei Yi pra fazer parte da coalizão? Ou ele é odiado ainda? Vamos lá Não, ele não pode ser chamado pra fazer parte de nada Ah, tá bom Eu vou passar o turno Eu não tenho mais o que fazer aqui Tá todo mundo parado Vamos lá Olha Fomos atacados Eu tenho dois exércitos aqui Ah, o inimigo também tem dois Ou é impressão minha? Não, é guarnição Ah, vitória pírica Ah O exército principal é bem fraco Ah, o Lubu tá atacando, galera É a de Alshan Não sou eu Tá bom, eu vou delegar É a de Alshan que tá atacando Perfeito Perfeito, mano Ela perdeu mais gente do que eu Foi bom Beleza Ah lá Yuan Shi formou um império com... Ah Yuan Shi Tá bom Tá bom, Yuan Shi Olha lá O nosso espião desertou e foi pro... E se aliou ao exército do... Liu Bei Não tem problema Eu ia matar esse espião em batalha Eventualmente Não que eu fosse matá-lo em batalha Mas eventualmente ele ia se prejudicar Por ter feito... A deserção traiçoeira dele Aqui eu tô me recuperando ainda Mas eu devo vir pra cá Lutar com esse maluco aqui Se eu não vier pra cá Eu tenho que vir pra cá Eu não tenho escolha Ele vai tentar tomar a cidade do meu aliado Eu tenho que vir pra cá pra combater esse cara aqui O exército dele é fraco Ele tem uns caras ali, mas... Não vai dar conta, não Ahn... Deixa eu vir aqui Ahn... Essa mulher agora pode duelar Agora ela tá imbatível Ahn... Deixa eu ver... Não posso entrar em combate agora Ahn... Oh, o Xiaoyuan aqui Oh, o desgraçado Safado, velho Vamos descer aqui Eu acho que se ele atacar aqui Ele vai ter que me atacar junto, né? Tenho quase certeza Ahn... Vamos pegar... Deixa eu ver... Não tem super... Não tem superintendência inimiga ali É aliada Vamos pegar ordem pública e prestígio, né? Melhor coisa que a gente faz Ahn... Aqui em cima Ahn... Eu não tô em guerra com ninguém aqui por enquanto Eu acho que eu vou só invadir esse lugar aqui Vamos vir pra cá pro meio do mato Dá pra gente fazer aquela emboscada marota, né? Será que o cara vai passar por aqui? Será que o Shuwangu vai passar por aqui? Vai tentar me atacar? Eu acho que ele deveria tentar me atacar Pra eu ganhar dele Ahn... Olha pra onde o... O... Maluco foi aqui Será que ele consegue tomar esse porto aqui? Acho que ele não toma esse lugar aqui, não Acho que eu consigo me defender dele aqui Ahn... Vamos fazer bandidos aqui O Konrong até agora não tomou essa cidade O velho tá aqui O Xixi Ele vai se curar e vai destruir o Konrong Isso me deixa puto, velho E eu tô com a logística impedida Esse jogo é muito troll, cara Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou confiar no jogo Eu vou vir direto pra cá Vou confiar no jogo, tá? Vamos ruxar pra cá Eu vou vir pra cá Eu vou tomar essa cidade aqui E depois o negócio da mina de sal ali É o único... O único lugar que eu acho que vale a pena... Defender Aqui tem uma guarnição mais poderosa Acho que eu não vou fazer nada aqui, não Vamos lá Machal Eu acho que o Machal tinha que liderar esse exército Não esse cara aqui Lidera Tem como trocar? General Ah, quando ele cumpre ordem de movimento Que estranho Ele cumpre ordem de movimento? Como assim? Tá, e agora dá? Agora dá Pronto, agora ele é o general comandante do exército Eu vou atacar... Vamos vir pra cá, né? Vamos tomar essa fazenda aqui O Konrong tem fronteira comigo aqui? Deixa eu ver Aqui tem uma fazenda do Liu Bei Eu acho que eu posso Dar essa fazenda pro Liu Bei Ou pro meu aliado aqui, no caso O Liu Bei tá vindo aqui, ó Tá vindo tomar o território aqui Vitória incontestável Vamos tomar esse lugar aqui Esse lugar foi destruído pelo Lubu, né? O Lubu acabou com esse lugar aqui, mano O Lubu é um desgraçado Eu vou pegar reposição aqui pra mim Pronto Entregamos esse território pro nosso aliado Ganhamos reposição aqui GG Agora a gente tá Preparado pra lutar contra o exército do Liu Bei Que vai vir pra cima Deixa eu pensar aqui em como eu vou me posicionar Acho que eu vou só Correr pra cá pra não ser atacado, né? E deixar esse cara aqui Atacar o inimigo ali Ok Passamos um turno bem tranquilo aqui Tudo Tudo indica que tá dando certo aqui Posso atacar essa mulher, mas não vale a pena Será que vale a pena? Deixa eu ver Ah, morreu Trouxa Matamos a mulher A cavalaria arrebentou a revolta Pô, é nosso aqui Agora o outro maluco aqui em cima Não tem nenhuma chance de derrotar esses turbantes aqui, né? Ele tá tipo muito Numa posição que não pega reforço Deixa eu ver Ele não recebe reforço, cara Vamos recuar pra dentro Vamos ficar aqui na Em volta fazendo emboscada Talvez o cara ataque a gente Todo Toda I.A. tende a fazer besteira Quando ela tá do lado da nossa cidade, né? Ah, eu posso dar upgrade aqui Pra melhor ordem pública Xingu pode virar uma cidade Mas não agora Quer dizer Xingu é uma reserva Xindu Ah, no Aqui também não posso transformar em cidade Ai, cara Aqui eu posso Beleza, aqui pode Nem adianta tentar diminuir o crescimento Da adjacente Porque A cidade Cresce mesmo assim, né? Aqui eu acho que eu posso dar upgrade também Pra melhorar a cidade Sobrou Só 2k De dinheirinhos Vamos passar o turno Ah Emboscada bem sucedida Ah Ah Meu nobre Xu Huang Você se ferrou aqui Se ferrou aqui, maluco Ah Mas a gente não matou ele Queria ter matado ele Ficou com pouquíssima vida Consegui um assessor dele Olha Eu poderia matar Cutelo das montanhas É arma Eu quero esse cara Na minha facção, galera Vai embora Xu Huang Mateng declarou guerra Na rainha Zurong E o E o E o Menhu Virou Ah Pera As tribos Namã Não se unificaram Ainda não? Ah Eu acho que eles se unificaram Mas Sobre o estandarte Da lei de Zurong Né? Ou sobre o estandarte Do Menhu Agora eu não tenho a mínima ideia I don't have Any idea Man Ah Deixa eu vier pra cá Eu acho que eu posso começar A tomar as terras do Liu Bei aqui Vai levar dois turnos Aqui vai levar também Uns turnos aqui Não vou fazer por cima Acho que eu vou vir aqui Eu vou saquear isso aqui Vem, maluco Vem aqui Vem me impedir Trouxa Eu vou tomar a cidade do Shu Huang agora Pronto Eu luto com ele E a guarnição ao mesmo tempo Ou eu luto batalha noturna Pra acabar com ele Vamos lutar Vamos lutar duas batalhas Eu não quero matar ele Eu quero capturar ele Pra ele virar meu soldado Essa mulher aqui Eu vou liberar O item dela é ruim, né? Arqueiro de ferro Ah, eu quero pra mim, vai Vou matar É um item ruim, mas eu vou Vamos lá Vamos tomar a cidade aqui Vitória acirrada Eu vou perder O mesmo tanto de gente É meu, vai Minha cidade Perdi uns espadachinhos Mas o pessoal matou bastante É meu Ocupa Beleza Ocupa a cidade aqui de Redong Ela não faz fronteira com muitos inimigos Talvez eu não deva ter bandidos aqui O Shu Huang tem bandido porque ele é bandido Mas eu não Talvez eu não deva ter Cidade pequena anárquica Não vou fazer upgrade nenhum aqui Vai ficar do jeito que tá Vamos espalhar os espólios aqui Pra encher a vida Rapaz, gameplay com bandidos é muito legal Pelo menos eu acho legal, galera Será que eu consigo me esconder aqui e fazer uma emboscada? Desse cara aqui Do Zou Yu Eu acho que eu consigo fazer uma emboscada desse maluco aqui Olha o idiota aqui Ele tá indo pra onde? Tá vindo pra essa cidade aqui? Olha Eu acho que você não toma essa cidade aqui, meu amigo Nem que você tente Você é muito fraco Você não consegue tomar essa cidade aqui de mim, não Eu defendo essa cidade fácil Vamos lá, meu nobre Meu nobre cavaleiro Eu vou vim cá pra cima com esse exército aqui Eu vou vim cá pra cima Enquanto com outro exército eu vou por baixo Melhor coisa que eu faço Com o exército do Macho Vamos vim pra cá O Liu Bei tá fazendo o que aqui? Liu Bei tá fazendo o que? Tentou atacar alguém? Ah, tá Ele tentou atacar alguém O Liu Bei tomou uma cidade Ele tentou atacar o Liu Bei e se ferrou Aqui eu tenho um exército esperando aqui Eu acho que eu posso matar o Xiaoyuan E a capital do Liu Bei tá vazia? Liu Bei, você não devia ter feito essa cagada Olha Lutar a batalha noturna vai fazer eu perder pouquíssimas pessoas Deixa eu ver o mapa aqui O Xiaoyuan é forte Mas eu vou acabar com ele Não vou lutar essa batalha não Vou delegar Vamos lá Será que o Xiaodun já morreu? O primo dele Provavelmente já morreu Beleza Putz, cara Eu não queria te matar Eu queria muito que você me servisse Eu vou liberar ele Porque eu não quero matar ele não Se eu capturar ele mais uma vez Vai ser bom pra mim Beleza Eu posso atacar a cidade aqui Ou eu posso só voltar pra cá pra me recuperar Acho que eu vou voltar pra cá Eu vou atacar a cidade depois Porque agora não tem condições Atacar qualquer coisa agora é pedir pra perder, né? Esta mulherzinha aqui Ó, o Xixi perdeu a batalha aqui Hum... É o fim do velho Essa mulher eu mandava vir pra cá Vem pra cá, minha filha Pra você poder tomar essas regiões aqui Com mais qualidade depois Hum... Deixa eu botar nela aqui Botar nela foi incrível, né? Deixa eu equipar nela Umas unidades boas aqui Eu vou tirar esse balestreiro aqui do... Da vanguarda de Ye Que não é o que eu quero, não Hum... Ela vai ter... Os machadeiros aqui Tira essa infantaria porca aqui Hum... Talvez eu deva colocar... Eu vou colocar um guerreiro Desse daqui nela Esses lanceiros eu não quero, não Eu vou colocar Os defensores do céu Que vai ser essas unidades roubadas aqui A cavalaria nobre de Xiongnu Fica Porque ela é útil Deixa eu ver se eu tenho condição de montar um segundo exército aqui Hum... Eu vou montar com esse cara aqui Esse maluco aqui Que é amigo dela Vamos lá Que aparentemente é um amiguinho dela Hum... Com ele eu vou recrutar umas unidades mais de qualidade Ele tem três cavalarias de Xiongnu Nossa... Nossa, ele tem duas Então ela já não vai mais usar isso aqui Ela já não vai mais usar essa cavalaria não Com ela eu vou utilizar então Acho que eu vou utilizar uma infantaria de sabre com ela Pra servir de... De centro do core do exército, né? E aqui eu vou recrutar uns arqueiros bons Vou recrutar... Não vou recrutar defensores da terra não Os saqueadores são mais úteis Eles podem se esconder Eles podem dar deploy em lugar É que ninguém vê Eles são melhores Pronto Lanceiro vai ficar do jeito que tá, na moral Deixa eu ver aqui Hum... Eu acho que eu vou... Colocar uma cavalaria aqui junto com ele aqui Ou não, hein? Hum... Vou colocar uma cavalaria aqui, pronto Esse é o exército dos cavalinhos O exército dos Pocotós Bônus de investida pra ele Porque ele vai pra cima Armadura pra ele Porque ele não vai morrer Ele não pode morrer Hum... Deixa eu ver... Autoridade pra ele Deixa eu ver... Hum... Tem uns bônus aqui que são legais de ter, né? Aqui, ó Mais moral pro exército Perfeito, maluco Perfeito Eu poderia colocar mais um cara aqui Mas não preciso, não E vamos lá Upgrades Eu vou gastar bastante grana Pra gente não ficar sem... Não ficar... Poupando aqui Pronto, gastei aqui Aqui em Dong Eu não posso dar upgrade na cidade Eu tô nesse dilema, né? Se eu der upgrade nas cidades Elas viram cidades anárquicas E vai ter revolta Ai, ai Comida aqui Aqui dá upgrade em comida E dá upgrade em... Deixa eu dar upgrade em... Atacadouro... É... Nos mercados de... Como é que é o nome? Mercado de peixe aqui Dar upgrade na passagem também Dar upgrade nos bandidos aqui Meu irmão Dar upgrade aqui do lado Eu não posso perder minhas cidadezinhas não, cara Mais bandido aqui em cima E... Deixa eu pegar estalagem aqui embaixo Não Forjas militares? Não Gabinete de administração Acho que eu vou pegar salão de tributo, né? Pra ganhar mais dinheiro por batalha É como o bandido faz grana nesse jogo aqui Vamos passar o turno de novo E ver o que vai rolar Oh, Liu Bei Você nos atacou O Lubu atacou o Liu Bei É... É a hora da gente lutar, galera Essa será a última batalha de Liu Bei Simbora Guan Yu, galera Guan Yu Será que a gente consegue capturar pelo menos um deles? A chance é baixa Mas vamos lá Ah lá Meu... Meu exército tá... Ah tá Agora meu exército tá sob meu controle Mas no começo ele tava fora de controle Olha isso Dá pra ganhar Essa batalha é fácil Deixa meu exército todo chegar aqui Que a gente se posiciona ali Vai pra lá todo mundo O Machal vai com a cavalaria lá Eu tenho umas cavalarias que atiram também, né? Seria bom levar junto aqui Vamos lá O foda vai ser a Siege Weapons aqui Meu exército vai ter que ser posicionado de um lado E o do meu aliado do outro Eu nunca fiz uma batalha na qual eu entrasse por último na batalha Vamos vir pra cá Move todo mundo pra lá O mais rápido possível Na neve vai ser problema, hein? Na neve vai ser difícil se movimentar Mas a gente consegue Vamos lá Eu vou começar com uma escaramuça básica Contra as cavalarias inimigas aqui E o Guan Yu Maluco? Eu tenho medo desse cara Eu tenho medo desse maluco Pelo menos o Machal perde Pra qualquer um Quer dizer, ele acha que ele ganha do Liu Bei Mas No geral, ele O Guan Yu Ele dá uma surra nas nossas unidades aqui O Guan Yu nem é tão poderoso assim no Three Kingdoms Isso me deixa triste Ele Ele é bom Mas no duelo ele perde pra alguns personagens Posiciona aqui certinho Eu acho que o certo é se posicionar e Deixar o meu aliado tomar o primeiro hit do exército do Liu Bei E se exaurir de forças, né? Os reforços vão demorar a chegar Nossa, isso tá parecendo a batalha de Waterloo Não tá parecendo? Napoleão ali em cima da montanha Quer dizer, o Duque de Wellington na montanha Napoleão atacando E os Prússios chegando aqui Pra acertar Napoleão pelas costas Tá muito parecido Vamos botar aqui A formação aqui Certinha Beleza Bota os caras aqui A montaria pra atirar aqui Charge aqui Ativa aqui o bagulho de moral Pronto, bota pra fugir Aqui os caras tão atindo Não vou duelar com você, meu amigo Desculpa aí Desculpa aí Fica de boa aí Boa, aqui botão pra correr Recua aqui com cavalitos Boa, vai morrer aqui Nossa, não tá morrendo não Chegou Guan Yu Chegou os caras pra bufar aqui A cavalaria inimiga aqui Vamos correr Vamos recuar Vamos recuar pra cá Trazer a luta pra cá Pra gente não levar a luta Pro lado errado Acho que eu vou controlar Dois grupos diferentes aqui Eu vou atacar o Liu Bei agora Com tudo que a gente tem aqui Talvez ele morra Olha o Guan Yu, velho Sai daqui, cara Ah, minha cavalaria Vem pra cá Vem pra cá Ficar longe desse tarado, mano Ele tá a pé? Não, ele tá no caval... Mano, olha isso, cara Ativa o modo escaramuça Então fica... Ah, o Liu Bei vai cair, galera No que o Liu Bei cair Os caras vão ficar em rage Boa Ficou geral em rage Depois da morte do Liu Bei Meu irmão O Guan Yu tá perseguindo Minha cavalaria Ele não deixa ela em paz, cara Me deixa em paz Filha da puta Me deixa em paz O cara tá perseguindo Minha cavalaria Ele não para Ele não abandona ela Ele fica indo Olha isso, cara Parece um tarado, maluco Parece um marido tarado, cara Vamos vim pra cá Já era Essa cavalaria não foge mais Eu perdi Eu acabei de perder Essa cavalaria aqui Eu vou fazer o possível aqui Mas olha isso É no... Dá nojo, velho Ele loucou Ele é um tubarão, Guan Yu Guan Yu um tubarão Ele mirou na... Na... Na surfista Comeu o braço dela aqui E agora vai devorar a alma dela Eu vou exterminar o que sobrar do exército inimigo aqui Ah, mano Que raiva que tá me dando aqui, cara Vai embora daqui, né? Eu vou levar ele pra longe Tchau Tá bom Tá bom Você quer comer o meu exército? Tá bom Por isso que eu tenho medo Olha lá Ele tá indo atrás, cara Ele tá indo atrás Da minha cavalaria, cara A única cavalaria do oeste A única cavalaria arqueira do oeste O cara tá indo atrás Ele tá indo mesmo, cara Que loucura, velho Beleza Com a derrota do Liu Bei aqui E do Guan Yu tarado Isso dá pra nós uma vantagem absurda sobre eles Eu vou tentar matar o Guan Yu tarado Ele tá exausto É todo tarado Ele tem um... Ele... Ele acaba ficando exausto, né? Olha isso, velho Para de me seguir, pelo amor de Deus, cara Eu vou mandar... Eu vou mandar todo mundo pra cima desse velho, cara Caralho Para de me perseguir, cara Pelo amor de Deus, Guan Yu Parado, velho Fica parado, hein, parado Boa, tá morrendo Eu vou ativar a parada aqui em você Pronto Diminui o moral dele Ele não tem muito HP, não, né? Tomou Eu vou capturar ele, mano Guan Yu vai... Vai ser preso aqui Pronto Pronto Pronto, tomou Boa, derrotamos o Guan Yu Acabou Cara, que batalha insana GG, mano Adios, Liu Bei E agora? Como é que fica? Hum... Vou pegar a reposição Vou pegar a reposição Mais uma emboscada bem sucedida Essa aqui eu não vou nem lutar, tá? Tchau Liberta Eu posso empregar essa mulher aqui Ela quer... Hum, ela tem umas paradas boas aqui Menos desejo por gabinete Ela é obediente Eu vou utilizar, vai Cara, o Konrong até agora não tomou O lugar aqui que eu pedi, mano Qual que é a sua... Só tem um lanceiro aqui, mano Qual o seu problema? Beleza, eu ganhei uma lança de herança Ótimo Amigos... Ah, eles eram... Eles estavam brigados, os irmãos Estranho Vamos acabar com esse merda aqui Adeus, cara Beleza Atravessa pra cá Não atravessou Caramba, não atravessa? Ah, desgraça Vamos ver aqui em cima Sobe aqui, mulher De preferência pra cá Cadê o exército do Zhang Fei? Ficou aqui parado No barquinho agora Vai morrer Esse cara vai morrer de fome Ahn... Será que dá pra atacar Essa província aqui? Não, não dá pra atacar Porque tem um cara aqui Mas eu posso fazer uma emboscada aqui Ahn... Aqui tá tranquilo Eu não sei se eu preciso atacar A capital do Shu Huang Acho que eu vou... Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu preciso Nossa, mas olha a volta, cara Tá Tá tudo bem O rio não tem como passar aqui É intransponível o rio O rio aqui é tudo quebrado Meu amigo Beleza Ahn... A capital do Liu Bei Vai ser nossa O Liu Bei Perdeu tudo aqui, galera Eu poderia fazer um cerco Na capital dele ali Ou tapar a passagem Do inimigo aqui Caramba Não tem nem como Eu iniciar um cerco aqui Eu tô... Eu tô no meio do mato aqui Não tem como Se esse cara me atacar Ele tá ferrado Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Cara Eu vou dizer pra vocês que Eu achei que fosse mais difícil Destronar o Liu Bei Do imper... Do trono do maldito aqui Mas vou dizer que Não tá difícil Não tá difícil Não tá difícil at all Ahn... Eu só não posso permitir Que meus aliados Se tornem imperadores também Tem que ser eu e imperador Meus aliados Não podem ser imperadores Obrigado por terem assistido Até o próximo episódio De Total War 3 Kingdoms E... Fui! E... Ev instructivo E... E... Isso é muito bom E... Teat Se Teat